Bom, eu sei que Calma não é seu nome de verdade. De onde você tirou essa ideia desse nome artístico? Eu usava o Calma mais em pôsteres que eu colava na rua pra ser um contraponto com as imagens, né? Que não eram Calma, eram bem pesadas. Acabou de ser lançado o seu livro, queria saber qual a parte do seu trabalho que ele tá documentando. O livro cobre tudo que eu fiz de 2006 a 2008, sendo que metade são telas, desenhos, instalações, e a outra metade é o trabalho que eu fiz na Bahia. Essa viagem que você fez pra Bahia, o quanto ela te influenciou? É, eu aproveitei o tempo que eu tava lá pra aprofundar meus estudos do folclore e coisas que eu nem sabia que existia, como a festa do Senhor dos Passos. E aí você foi pra Lençóis, aí enrolaram vários trabalhos bem diferentes, né? Eu comecei a pintar casas de vários moradores e aí, a partir daí, surgiram outros convites. Fui convidado pra pintar uma capela, que acabou sendo um trabalho bem grande, que durou um mês, com a Capela de Santa Luzia. Algumas famílias me convidaram pra pintar os túmulos do cemitério. E junto com o livro, você também tá lançando um documentário temporal, né? É, é um curta. Conta um pouco do processo, de como é interagir com a comunidade e trabalhar num lugar como Lençóis, né? Que é no meio da Bahia, uma vida de 5 mil habitantes. É bem diferente. Quais são outras influências suas? Porque eu sei que tem muito disso de artesanato, tem muito de folclore brasileiro, tem um pouco de religião africana, religião cristã. Eu gosto muito de arte sacra em geral. Eu uso as alegorias da arte sacra pra passar uma mensagem diferente, que não é a mensagem literal da religião, mas eu uso parábolas e metáforas. Você já trabalhou com bandas, fez ilustrações pra Capas, é isso? Eu comecei minha carreira trabalhando com várias bandas independentes de São Paulo e também fazendo cenografia em vários festivais dos anos 90, tipo Monsters of Rock, Hollywood Rock. Você trabalhou com sepultura também? Fiz 10 telas pra eles, pro disco Dante, sobre a Divina Comédia. E depois isso também se tornou uma exposição, que a gente fez um choque cultural. Trabalhei com o Save the Day e Hot Rod Circuits também. Foi tatuado o seu desenho, não é isso? É, o vocalista do Hot Rod tatuou o desenho e aí vários fãs começaram a tatuar também, sem saber que era meu tatuando, porque era fã da banda. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti